Uma feira itinerante de livros está exposta no centro de Nova Friburgo. O projeto conta com cerca de 20 mil exemplares à disposição da população e todos com preços populares. Quem passar pela Praça Getúlio Vargas vai notar uma coisa um tanto quanto diferente. Milhares de livros estão expostos no local. Isto porque um projeto encabeçado por Tiago leva aos municípios do interior do Rio de Janeiro cultura através dos livros. Eu já trabalho com isso já tem desde 14 anos. Então já trabalho há muitos anos com isso. Então a ideia veio quando as pessoas pararam muito de ir na livraria. Então a gente criou esse meio de estar em município e município para colocar as pessoas mais em contato. Então a gente pega aquelas pessoas de surpresa. Ah, eu passei, poxa, vi uma feira ali e tal, vou ver os livros ali. Então a ideia surgiu mais assim, entendeu? Para poder ter esse hábito e é um atrativo cultural. As pessoas ficam mais dispersas assim no local. Então é mais assim, é focado mais nisso o trabalho. De acordo com ele, o objetivo deste projeto é de fazer com que as pessoas se interessem mais pela leitura e deixem um pouco de lado os seus celulares. O objetivo do projeto é difundir mais a cultura entre as pessoas, mais leitura, incentivar as pessoas a lerem. As pessoas terem mais o hábito de ler porque as pessoas não são acostumadas. No nosso país as pessoas não têm essa cultura, o hábito de ler igual na Europa. Então a ideia é proporcionar as pessoas a preços populares o incentivo à leitura, para as pessoas terem mais contato com livros e começar a abrir a mente mais para despertar para outras coisas, entendeu? Não ficar focado só em celular e outras coisas. Esta já é a quinta vez que o grupo vem à cidade. Dona Bernadette já é fã de carteirinha. Ela conta que até sente saudades da feira. Fico sentindo falta deles quando eles não vêm. Esse ano, porque eles vêm sempre em abril e outubro, né? Esse ano eu senti falta deles virem em abril. Maicon também aproveitou que estava passando pela rua e garantiu um livro sobre filosofia. Nossa, é bem interessante. Eu gosto muito de filosofia, então estou comprando um livro de filosofia. Assim a gente pode, né? É cultura, né? Aqui tem livro de todos os tipos, todos os gostos, para todas as pessoas, né? A feira começou na última segunda-feira, dia 1º, e vai até o dia 31 deste mês. Então, quem ainda não passou pela praça para aproveitar os livros a preços populares, ainda tem tempo. A feira teve início dia 1º, vai encerrar no dia 31 de outubro. É, aqui é de infantil até acadêmico. Então é bem eclético, a feira tem diversos gêneros literários e as pessoas vão achar um pouco de tudo aqui na feira.